Faz toda a diferença uma iluminação de LED para a lida no campo antes mesmo do sol nascer. E para ajudar, a Ford Ranger ainda vem com um piloto automático adaptativo que ajusta a velocidade quando detecta um veículo mais lento à frente. E o assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres que pode parar automaticamente caso apareça um obstáculo inesperado. Essa é raça forte.